Eu tô esperando o frio, o que será que vai fazer aqui no Uruguai? Porque eu vim pra cá na ideia de passar frio, a ideia original era essa, não era de passar calor aqui, ó Camiseta, sem manga, sem casaco aqui, olha a praia ali, mó sol, tá um pouco de lado, os nativos aqui estão de casaco Você olha aqui no fundo ali, ó, pessoal de casaco, outro ali, passando de casaco Mas tá tudo bem agradável, tá uns 14 graus aqui, nada assim que não dê pra eu sair sem estar agasalhado Andei prosseguindo a cidade agora pela manhã, cheguei aqui mais ou menos 11 horas, agora são 2 da tarde Bati perna no centro velho um pouco, e a ideia era ficar sem o internet, sem celular aqui e curtirando os dias Só pra gravar e tirar as fotos O problema, velho, é que eu descobri que eu falo zero de espanhol Isso eu já sabia, porque eu não falo espanhol mesmo, porque eu estudei, não tinha como aprender A segunda parte, eu achei que eu entendi espanhol, assim, só que fosse 20, 30%, velho, tudo zero Eu não consigo pegar direções nessa cidade Minha pessoa fala assim, e eu falei, cara, uma coisa Eu vou ali no shopping, é caminho da orla aqui, né Então eu vou poder andar e ver um pouco da paisagem aqui E ao tempo que eu faço isso, caraca, sol da porra Eu vou até o shopping, comprar um chip 4G, pra poder me virar bem nessa cidade Tchau